Em relação à prisão de Wellington Vinícius de Oliveira, 28 anos preso por receptação desta Tucson roubada na região de Curitiba, a Delegacia de Homicídios confirmou o cumprimento de um mandado de prisão pela acusação de um crime de homicídio que aconteceu no dia 3 de junho de 2012 na Zona 7, em Maringá, onde, segundo informações, o Wellington passou num veículo atirando contra um grupo de jovens que estava no local. Após uma briga por causa de mulher, no dia, João Felipe dos Passos Mendes, 21 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo, sofrendo apenas ferimentos leves, escapando com vida. A mesma sorte, não teve Júlio César Rubio, 27 anos, que foi ferido no abdômen e morreu logo após dar entrada no hospital universitário. Sobre esse assunto, o doutor José Nunes Furtado falou com a nossa reportagem. Sim, constatamos que tem um mandado contra ele de um homicídio que ocorreu em 2012, aqui em Maringá, e os agentes da DH, ao investigar esse caso, constataram que ele realmente estava com o carro roubado, e contra ele havia um mandado de prisão em aberto por esse crime de homicídio. Ele já confessou, já afirmou alguma coisa em relação a esse crime, doutor? Ele vai ser interrogado ainda sobre esse caso, foi recentemente, ainda não houve tempo para ser ouvido, mas vai ser interrogado, vamos ver o que tem a dizer sobre esse caso. O rapaz já vinha sendo procurado pela polícia, né? Sim, tinha um mandado de prisão em aberto, na época o delegado titular representou por essa prisão, e nessa expectativa realmente que ele fosse preso, para que ele esclarecesse esse homicídio que recai contra ele. Legenda por Sônia Ruberti